A Polícia Civil já intimou o cantor MC Guimê e o lutador Antônio Carlos Júnior, conhecido como cara de sapato. Os dois são investigados por importunação sexual no Big Brother Brasil, o reality da TV Globo. Eles foram expulsos do programa depois de uma festa na casa. O Pedro Duran tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. Oi, Felipe. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o Arena. Pois é, a delegada também pediu pra que a TV Globo enviasse para a polícia o vídeo completo, sem edições, de tudo que aconteceu na noite de quarta-feira, que foi quando essa festa foi realizada dentro da casa, que também fica aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, dentro dos estúdios Globo. E aí ela vai pedir pra que policiais analisem essa imagem pra tentar entender de fato qual foi a dinâmica do que aconteceu. Essa investigação por importunação sexual tem como investigados o cantor MC Guimê e Antônio Carlos Júnior, conhecido como cara de sapato, que é lutador de jiu-jitsu, e estavam na festa, estavam no Big Brother, até serem expulsos ontem à noite. A polícia abriu a investigação ontem de tarde. E agora a expectativa da delegada é ouvir essas pessoas, os dois, na semana que vem. Ela me disse que não há necessidade de que a atriz mexicana, Dania Mendes, fale também pra que esse inquérito possa ocorrer. Ele pode ser, inclusive, finalizado sem o depoimento da mexicana, isso porque a lei da importunação sexual de 2018 diz que não há necessidade da queixa da vítima pra que, de fato, esse inquérito seja aberto, como acontecia antigamente com alguns casos específicos de violência contra a mulher. E aí, depois desses depoimentos e depois da análise das imagens, que ainda não chegaram aqui na delegacia, é que ela vai poder saber que tipo de diligências vão ser realizadas ao longo dos próximos dias. Felipe? Muito obrigado pelas informações. Só pra enfatizar, então, como tá na reportagem no nosso site da CNN, as imagens das câmeras do reality show mostraram os dois participantes insistindo em ter contato físico com a atriz e modelo mexicana Dania Mendes durante uma festa na noite de quarta-feira. Em determinado momento, o cantor MC Guimê passou a mão nas costas da mexicana, deslizou pra baixo, encostando em suas nádegas sem o consentimento dela. A atriz tirou as mãos dele em sinal claro de reprovação. E em outro momento, o Antônio Carlos Júnior, lutador, conhecido como cara de sapato, deita na cama com a mexicana, tenta beijá-la e cobre os dois com o cobertor, segurando o corpo dela. Até ali, na matéria, Gabriela, não sei se você gostaria também de comentar esse assunto, uma diferenciação sobre importunação sexual, que parece ter acontecido, pelo menos em tese, é alvo de uma apuração que foi aberta, por causa disso houve a expulsão também. E assédio sexual, quando envolve uma posição de poder, alguém num cargo hierarquicamente superior ou numa empresa, por exemplo, acaba cometendo esse tipo de abuso. É lamentável que tenha acontecido esse episódio, que as pessoas, mesmo na hora do flerte, não saibam ter o distanciamento físico até aquele consentimento, aquela autorização. Quer dizer, você tem outros recursos verbais, a conversa, etc., para começar a ver aquela relação consensual. O que você destaca? Então, é até bom a gente aproveitar o programa para esclarecer essa questão do assédio, porque as pessoas, o senso comum, qualquer tipo de importunação, inclusive importunação sexual, mas de avanço nesse sentido, que não configura estupro, as pessoas costumam chamar de assédio. Ah, é assédio. Então, juridicamente, tem essa diferenciação, que o Felipe já esclareceu, precisa ter hierarquia. E nesse caso, eu achei muito educativo, né, do Big Brother, da produção do Big Brother, terem expulsado os dois participantes, mas eu gostaria de, assim, desse episódio, eu queria destacar só um ponto que eu até coloquei nas minhas redes sociais, que eu achei preocupante, que foi o fato de eles terem demorado muito para fazer isso, terem esperado para fazer o ao vivo, terem consultado a vítima antes, e na fala do apresentador, ele fala, olha, eu conversei com ela, e você percebe que, num primeiro momento, a vítima, que é a Dânia, ela se sentiu culpada, né, pela fala, pela forma. Então, a gente sempre tem que pensar, e a gente até já conversou isso em programas anteriores, nesses casos, especialmente em casos que envolvem crimes sexuais, né, crimes contra a dignidade sexual das mulheres, em que elas ficam muito vulneráveis, que a gente precisa pensar na vítima, em primeiro lugar, né, para ela não, para não revitimizá-la, desculpem, estou aqui engolindo as palavras, que foi o caso que a Dânia sentiu, você vê como as mulheres, e isso também é um aspecto da sociedade, que é um aspecto global, como as mulheres, ela não verbalizou ou não, no caso do cara de sapato, ela verbalizou, ela falou, se vocês assistirem as filmagens, ela fala algumas vezes, não, 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 e ele continua avançando, mas no caso do Guimê, foi aquela coisa, mas isso, quantas mulheres que estão nos assistindo, já não passaram por essa situação, e ficam constrangidas de, ah, eu vou fazer e vai gerar uma situação pior e eu vou desagradar, então, foi educativo para a gente ver que não necessariamente, mesmo que uma mulher não diga não, se ela não disser sim, se ela não for explícita no sim, não há consentimento, ela não precisa falar não, qualquer sinal de que ela não está confortável é não, o consentimento não precisa ser expressamente falado, sim ou não, ela pode simplesmente, né, e no caso também, e aí fica uma crítica, a gente tem que pensar na vítima, não precisaria ter consultado a Dani, as imagens já diziam tudo, não precisaria ter exposto ela ao vivo, não precisava ter esperado ao vivo, por que que já não expulsou na hora? Então fica aqui umas críticas, não sei se depois a concorrência vai ficar, né, mas é isso. Muito bem, no site da CNN também tem algumas declarações da Dani, que ela deu a uma produtora da Telemundo, dizendo o seguinte, que foi um beijo que ela não esperava, foi um beijo que não esperava que me roubasse, na verdade, ela falou também que estava tranquila, que foi muito rápido, ontem ele estava bêbado, acho que não teve má intenção. Ela não foi, assim, tão incisiva nessas declarações. Sobre as atitudes do MC Guimê, ela disse, estava bêbada, mas não sou boba, e disse que o álcool pode ter causado as situações. Quer dizer, ela teve ali uma postura relativamente amena, muitas vezes a gente vê uma reação mais dura, né, mas no momento inicial, enfim, ela pode estar aí embaraçada com toda essa situação, e é claro que independentemente das declarações dela, vai haver uma apuração, vai haver uma investigação para decidir o que aconteceu. Senadora Anamélia, é um prazer enorme recebê-la aqui no Arena, a senhora que sempre defendeu, evidentemente, os direitos das mulheres, e eu gostaria de saber a sua opinião, algum ponto de destaque em relação a episódios desse tipo, de importunação sexual, de assédio, e o que a política poderia fazer, se a legislação já é suficiente, falta aplicação, precisa haver um conforto para as mulheres nesse momento? Muito obrigada pela gentileza, pelo convite de estar com vocês, que acompanho, e parabéns pelo trabalho. A nossa especialista já deu uma explicação, eu diria assim, parcial disso, e na verdade não é a lei que vai alterar isso, é o comportamento das pessoas. É uma sociedade mais civilizada, em que o respeito entre homens e mulheres seja feito exatamente por esse princípio de você respeitar. Vejo que a personagem que entrou quase no final desse programa, no fim, esse episódio está dando audiência ao programa, então você tem que ver para o outro lado que jogo está por trás de tudo isso. Não que eu esteja criando daí uma dúvida a respeito, mas acho que estar na mão da polícia para fazer uma boa investigação, afinal, foi ou não foi uma importunação sexual, se isso é crime, configura crime, configura assédio, o que que isso de fato aconteceu. E os personagens precisam falar, se defender, estamos num Estado democrático de direito, para esclarecer essa situação, ela é muito desagradável. Mas a mulher tem que sim, quando ela se sentir, ela se sentir desrespeitada em qualquer circunstância. Imagine num programa com essa audiência, com essa visibilidade. Então, é preciso sim a mulher reagir, que na medida que ela consente, a mulher consente e fica até constrangida de dizer o que aconteceu de fato, ela está, de certa forma, contribuindo para que aumente a possibilidade de que novos fatos como esse aconteçam. E não é isso que nós queremos. Não importa que seja um famoso cantor ou um famoso lutador, seja quem for, aconteceu um fato sério, grave, tem que ser investigado adequadamente. Obrigado, senadora. Joel Pinheiro quer comentar. E tem esse fator de a bebida, muitas vezes, ser utilizada como um atenuante. Pois é, não dá para ter dúvida. Uma festa inteiramente regada a bebida, naturalmente, vai ter mais pessoas burlando as regras, quebrando as normas da convivência. A bebida, ela tira as barreiras do indivíduo. Mas isso também não desculpa a ação. Todos nós aqui já bebemos bastante também, espero que nenhum de nós tenha. Você nunca chegou lá, mas quem sabe um dia. Mas tenho certeza que também não vai violar o que são as regras, tanto da lei, claro, mas também do respeito. E daí eu acho bom ser específico, porque eu vejo esse debate surgindo muitas vezes, em termos muito genéricos, e que levantam objeção do outro lado. Pô, mas então agora eu não posso mais encostar na outra pessoa, nem sem ela ter um papel carimbado ali, me dando a permissão. Vamos ser específicos. Você trouxe a informação, Felipe, mas eu vou ressaltar, eu vou sublinhar essa informação. O Guimê passou a mão nas nádegas da participante. É gráfico mesmo, mas foi isso. É um tipo de toque, não é qualquer toque, portanto, é um tipo de toque numa área íntima, numa área sexualizada, que, em hipótese alguma, você faz com alguém que você está conversando ali numa festa, ou tudo, com quem você não tenha já um relacionamento de tipo sexual. Como era o caso, não tinha nenhum relacionamento entre os dois. Então, o que ele fez ali, de fato, é inaceitável. A gente tem visto muito a discussão das consequências quanto a isso, também tem o beijo, claro, o outro que roubou o beijo ali, meio segurou ela. A gente tem visto muito a discussão, tanto do que deve acontecer com eles nos termos da lei, e daí eu até lanço a pergunta, pelo que eu saiba, a lei pode incluir prisão até cinco anos por esse tipo de delito. Eu levanto a pergunta se essa seria a punição mais adequada. E também a reação e a consequência dentro do programa, dentro do Big Brother Brasil. Eu levantei aqui, porque eu lembrava de ter ouvido falar na época, não estou assistindo essa edição, mas eu lembro de ter ouvido falar na época, fui ver, e aconteceu mesmo, que há pouco mais de um mês atrás, ocorreu um episódio no qual um participante, o Bruno, agarrou e ficou tentando beijar a força, outro participante, o Gabriel. E totalmente, e o Gabriel dando todas as mostras de que não queria, falando que não, para, não sei o que, não sei o que, não resultou em expulsão da casa. Não resultou. Depois, se eu não me engano, acho que o Bruno até saiu do programa, por questões próprias, mas não foi expulso, como aconteceu com o Guimê e o cara de sapato agora. Será que foi só o furor e o medo da emissora de cair aí na fogueira da opinião pública que levou à diferença? Por que a diferença entre os dois casos, né? Enfim, trago essas perguntas aí para a discussão. Você tem razão, homens também podem ser vítimas de importunação sexual. Eu concordo, na época eu estava acompanhando o programa, depois desisti, porque... Enfim, e esse caso do Gabriel foi muito comentado, porque foi uma espécie de aproximação que também não houve consentimento. Ele ficava desconfortável, ele pedia ajuda para as colegas, olha, fica perto de mim, porque o Bruno está vindo. Então, acho que fica... Isso é educativo também. Uma coisa boa de reality show, tem um lado bom e tem um lado ruim para tudo, é que esse tipo de programa dá uma oportunidade para a sociedade também se corrigir e vai aprendendo, né? Em edições anteriores, houve diversas denúncias de violação a direitos humanos e que os participantes não foram expulsos. Quem expulsou foi o público, o participante. Acabou com o caso, se eu não me engano. Foi o caso dela. Não tem uma forçada para beijar ali. Foi o caso dela. É aquela edição, eu lembro que eu assisti, aquela tal. Sim, o caso dela, sim. É bom que o reality show, apesar de ser assim, por um lado é entretenimento do nível mais popularístico, né? Mas por outro, ele levanta questões culturais. E no caso agora, a questão de mudanças. Até, eu lembro, quando eu era adolescente, era comum os rapazes na faculdade dizerem abertamente que a abordagem deles numa festa era chegar com o braço indo ao redor do pescoço, né? Alguma coisa tem que mudar, assim. Não é... Tem coisas na cultura que a gente precisa se esforçar para mudar, porque o consentimento da outra parte é fundamental. Hélio, aqui nesse programa, outro dia, por outros motivos, a gente lembrou o episódio do Fernando Cury na Lespe. Ele acabou suspenso pela Assembleia Legislativa de São Paulo por seis meses por ter ali apalpado a deputada Isa Pena na altura dos seios e acabou expulso também do Partido Cidadania. Quando essa proximidade, esse contato físico chega nas partes mais íntimas, quer dizer, a tentativa do beijo, a mão nas nádegas, são agravantes, quer dizer, a situação se complica ainda mais do que qualquer outro tipo de contato na hora do flerte, o que eventualmente pode ser também bastante delicado. O que você destaca desse episódio? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabriela. Raquel, Joel, senadora Anamélia, novamente, revela. Prazer. Felipe, é inaceitável esse tipo de comportamento. Eu acho que a palavra que define qualquer tipo de relacionamento é consentimento. Se houver consentimento, tá certo. Se não houver, tá errado e configura, como se classifica o crime, não sei, assédio, outro tipo de crime, mas você já transgrediu essa barreira do consentimento. E isso é inaceitável, a gente não pode realmente aceitar. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu confesso que eu não assisto o BBB, não tenho nenhuma vontade de assistir. Então, eu não vi as cenas, eu não sei os detalhes. Agora, uma coisa que me chama também a atenção, Felipe, e me corrija se eu estiver errado, eu entendo que o BBB, você confina as pessoas por um tempo num ambiente fechado. Se tinha álcool nessa festa, então o organizador do BBB estava fornecendo esse álcool gratuitamente? Quer dizer, como o Joel mencionou, o álcool, ele altera o seu estado emocional e psíquico. Então, tá certo o organizador, eu sei que as pessoas são responsáveis, veja bem, claro, sem dúvida, mas faz sentido, é mais uma pergunta, faz sentido o organizador, essas pessoas já estão confinadas, que já é algo antissocial que também altera o seu estado emocional, e ficar fornecendo álcool para essas pessoas em convívio, acho isso uma coisa meio inadequada, viu, Felipe? Obrigado. Obrigado.